Olá amiguinhos, aqui quem fala já do canal Encanador Chapado, eu estou com vocês para o início do nosso modo carreira É porra, caralho É isso aí pessoal, o episódio de hoje ainda não vai ser um episódio do jeito que eu quero fazer Vocês podem ver que não tem facecam, não tem nada É mais um episódio introdutório, então é episódio zero, digamos aqui do nosso modo carreira A gente não vai jogar nenhuma partida, nada A gente vai mostrar para vocês como estão as ligas, como que eu fiz, como que foi os times Qual time eu escolhi aqui para ser o nosso uniforme, ser o nosso time para a gente conquistar Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês as primeiras ligas A gente está aqui de novo, fiz igual no passado, peguei as quatro divisões aqui da Premier League E botei vários times aí, deixei só elas E é isso que a gente vai se focar, a gente vai se focar na liga, no campeonato inteiro e nas copas que tem dentro da liga Tipo, tem a copa da liga, a copa dentro de todas as divisões da Inglaterra Então, esse tipo de coisa a gente vai se focar Champions League, essas copas mais internacionais A gente não vai se interessar muito Talvez eu até nem jogue, talvez eu até só, como é que eu posso dizer, só simule Para a gente, se a gente conseguir se classificar, né Para a gente poder não prestar atenção nelas Porque elas não são importantes, os times que importam estão aqui na nossa liga, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar primeiro aqui as ligas para vocês A gente tem a primeira divisão aqui, que ficou com a Premier League, né Os times estão Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern, Leverkusen, o Borussia Dortmund, Chelsea, o Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Napoli, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Roma, Sevilla, Spurs, Wolfsburg E só, esses são os times aqui da primeira divisão Nós começaremos na segunda divisão esse ano, tá Vamos começar na segunda porque ano passado a gente começou na quarta A gente não conseguiu terminar, então eu vou começar na segunda Porque assim, a gente tem chance de cair, a gente tem como subir E como o nosso time, vocês vão ver que vai ser Vocês já viram os jogadores, né, são os caras que eu criei lá Da Master League do Win11, né, cara Como eles são muito mais fracos do que os jogadores Então eu acho que a gente tem uma chance grande até de cair nessa primeira temporada Então vai ser legal, vai ser uma parada bem disputável aí Vai ser um negócio bem desafiador Então vamos lá, a segunda divisão Eu vou mostrar por último porque é a divisão que a gente tá Então deixa pra lá Então vamos pra terceira Na terceira eu fiz uma divisão aí Da... é... do continente americano aqui, né, cara Então eu botei aí o América do México, o Atlético Nacional, o Boca Juniors, o Colo Colo, o Deportivo, o Cares, o Estudiantes, o Independiente de Santa Fé, o Independiente de Mandelin, o Independiente da Argentina, o Júnior FC também da Argentina, se eu não me engano, o Lanús, o Milionários, o Monterrey, o Nils Old Boys, o Onse Caldas, o Querétaro, o Racing Club, o River Plate, o Rosário Central, o San Lorenzo, o Tigres, o Tijuana, o Universidade Católica, o Universidade do Chile E é isso aí, eu decidi botar os times mais famosos assim, né E também alguns que tem umas estrelinhas mais altas aí pra fazer essa terceira divisão Então a terceira divisão é uma divisão das Américas aqui, né E também temos aí a quarta divisão Que até... ela é até mais forte do que a terceira, se você for olhar os times Mas eu botei assim os times que não estavam nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira Os times que sobraram mais ou menos e que são times que a gente conhece São times fortes, eu botei aqui na quarta, tá Então tem o Aston Villa, o Atlético Bilbao, o Bornemount, o Celtic Vigo, o Crystal Palace, o CSKA Moscou O Krasnodar aí, o Hamburgo, o Erta Berlim, o Lazio, o Locomotivo, o Málaga, o Newcastle, o Olympiacos, o Panathinaikos, o Paok O Leipzig, o Real Sociedad, o Southampton, o Esparta Moscou, o Stoke City, o Udinese, o Watford, o Verden Bremen E é isso aí, esses são os times da quarta divisão, né? Então é legal, eu achei que fica legal assim porque tem chance aí desses times subirem E se a gente não conseguisse, sei lá, passar da segunda divisão, né? A gente conseguir permanecer na segunda divisão, ela vai ficar mais difícil, né? Porque vai vir uns caras bem fortes também subir ali Então não vai, tipo, subir um time fraquinho em nenhuma situação Então é legal isso porque dá, né? Sempre as ligas vão ficar meio equilibradas, né? Isso eu acho bem divertido e é uma parada bem legal aqui desse modo Então vamos lá agora pro que interessa A segunda divisão é a divisão que a gente tá, é a divisão que a gente vai começar aqui E tá aí, cara, tem o Hoffenheim, tem o Ajax, tem o Monaco, tem o Besiktas, tem o Borussia Mönchengladbach E tem aqui o time que eu escolhi É isso aí, vocês pediram, vocês pediram pra eu botar no cu E foi aonde eu botei, botei todos os jogadores que eu criei aqui no cu E tá aí, cara, eles tão aí, Cambridge United Aqui tá com duas estrelas e meia, mas não é assim, tá? Porque aqui no FIFA ele ainda considera como se tivesse jogadores originais Não tá, a hora que eu botei lá eu vi, ficou duas estrelas só Então o nosso time tem duas estrelas de habilidade É bem fraco Tem tudo isso aí que depois eu vou olhar com mais calma na hora que a gente for entrar mesmo Mas vamos mostrar os outros times que tão competindo com a gente Mas a gente vai no cu Que delícia, cara Ah, só uma coisa aqui que eu vou falar, pessoal, tá? Muita gente também pediu pra eu botar a Chapecoense aí, né? Em visto dessa tragédia que aconteceu aí do avião que caiu e tal Mas, cara, olha, eu pensei até a hora que eu... Na verdade, antes do avião cair da Chapecoense Eu já tava pensando em colocar a Chapecoense Porque é um time querido aqui do Brasil Que tá todo mundo aí afim É um time que tem as cores do meu Palmeiras Então pra mim ia ser legal também jogar com um time de verde e branco e tal E é um time que aqui no Brasil, aquilo que eu falei, né? Tava em alto, tava jogando pra caramba e tal Mas após essa tragédia, cara, eu acho que eu não vou colocar, tá? Eu não vou fazer isso por um simples motivo Porque assim, esses vídeos que eu vou fazer Eles são vídeos monetizados Então quer dizer que eu vou tá ganhando dinheiro com esses vídeos, né? Por mais que não seja muita coisa Mas eu vou tá ganhando dinheiro com todos os vídeos do Moto Carreira E se eu botar a Chapecoense e começar a Chapecoense Então eu estaria trazendo gente Que estaria vindo ver o meu vídeo Só por causa da Chapecoense Só por causa desse tipo de coisa Então, eu não sei, eu me sentiria meio mal Eu sentiria que eu tô ganhando dinheiro em cima da tragédia Porque a galera estaria vindo ver o vídeo aqui Só por causa da Chapecoense Olha, ele tá fazendo Moto Carreira com a Chapecoense Eu não sei Eu ia me sentir meio oportunista Eu ia me sentir meio bosta E tá, né, ganhando Sendo oportunista em cima de uma tragédia dessa Eu acho que... Por isso que eu resolvi não fazer Pra evitar aí controvérsias E pra evitar também Eu acho que eu não ia me sentir bem Ia ser uma coisa ruim E é isso aí, tá? Então eu vou fazer com o Cu mesmo O Cu é um time da hora e tal E tá aí, cara E é um time que, né A gente não vai entrar em controvérsia, nada E é isso aí Então, né Eu quero explicar pra vocês aqui Deixar claro Por que eu não tô fazendo com a Chapecoense Que foi o time mais pedido por vocês, tá? Mas espero que vocês entendam aí Essa minha motivação Eu não acho legal também, cara Eu acho que, sei lá É o que eu falei É meio pegar carona aí na tragédia Pra você se dar bem aqui no YouTube E ganhar view E ganhar dinheiro Não é muita coisa Não vai ganhar muito dinheiro Mas, né Eu não sei Eu não me sentiria bem Beleza? Então, tá aí Tá explicado Ok Mas tá aí A gente continua aqui na segunda divisão A gente tem o Everton Tem o Porto Tem o Schalke 04 Tem o Shakhtar Tem o Fenerbahçe Fiorentina Galatasaray Leicester City Lyon O Nice O PSV O Benfica O Sporting O Torino O Valencia O Vigial Real O West Ham E o Zenit Esses são os times da nossa segunda divisão E é isso aí, cara A gente vai com o Cu Vamos já selecionar aqui o Cu Vamos avançar A gente tem aí, ó Sucesso nacional É a nossa É alta A nossa Expectativa da diretoria é alta Sucesso continental é muito baixo Que bom Exposição da marca é baixa Finanças é baixa E categoria de base Também é baixa A nossa verba pra transferência É 1 milhão 282 mil ali De verba pra comprar E o nosso valor do clube É 1 milhão 830 E 63 mil É bem pouco A gente é de Cambridge, né Uma cidade aí Que tem uma universidade bem forte Se eu não me engano Mas tá aí, cara Fundada em 1912 Ou seja, nosso time já tem 100 anos E tamo lá, cara Tamo lá É isso aí Vamos lá Vamos cu cu Vamos apertar no cu Ai que susto Temos que criar aqui o nosso técnico Vamos criar, é óbvio E eu já, né Vocês já sabem quem vai ser, né E tá aí É isso aí A gente vai ser o E Chapadão E a gente vai com esse senhorzinho aqui Esse vai ser o nosso avatar aí Cara, eu escolhi esse senhorzinho Porque eu não sei Pra mim ele tem muito cara de gente boa E também de zelador Não sei É meio estranho Pra mim ele parece um zelador E de agasalha assim Então, cara Espetacular É o melhor possível Tem cara aí de ser meio chato Igual eu sou Então, né Nada melhor do que um avatar Que lembra a minha personalidade A minha aparência não tem nada a ver Mas essa é a cara da minha personalidade Se pudesse ser Eu acho que seria essa aí Chato pra caralho Vamos lá Agora decidir aqui os negócios, né Lendário Óbvio Vou jogar Vou botar 5 minutos dessa vez Eu jogava 4 Na temporada passada Mas vou deixar 5 nessa Vamos usar aqui em dólar Eu acho que é a melhor coisa também Estádio vai ser o Town Park Pode ser É o estádio pequeno Beleza Essa opção só pode ser alterada Pra ditados com times genéricos Beleza Tranquilo E Elencos usados Personalizado atual É isso aí Que estranho Não dá pra mudar O personalizado Que bom que está personalizado atual Mas, né Era pra Dá pra mudar ali Estranho isso Competição europeia na primeira temporada Não me interessa Sinceramente Então Vou botar aqui Dane-se Whatever Vamos lá Vamos sortear de novo Beleza Tá aí Dane-se Tá ok Tá Beleza E Desabilitar a primeira janela de transferência Não Vamos deixar a primeira janela É Ou melhor Não Na verdade É não Vamos deixar Vamos deixar a primeira janela A gente não vai poder contratar muita coisa Que a gente não tem dinheiro mesmo Mas é isso aí Vamos lá Vamos avançar E vamos ver o nosso time Estamos aqui no nosso convite Do torneio de pré-temporada Vamos lá Vamos aceitar o convite É óbvio E temos aqui 2.800 2.600 2.800 2.800 2.800 É óbvio É o que dá mais dinheiro E Nossa Não tem muito time bom Tá valendo Estamos aqui no menu novo Eu não tinha entrado ainda nesse modo Legal Mudou o estilo ali de avançar Parece mais um calendário mesmo Mas sei lá Treino Expectativa da diretoria Aqui Tem aqueles nossos que a gente já viu ali Estamos aqui A gente tem no grupo do 20 Do Roda E do Viborg Temos aqui Muitas mensagens no escritório Vamos dar uma olhada Visão geral dos objetivos Chegar nos 16 avos da FA Cup Legal Um negócio que a gente faz Dentro de 4 temporadas Na FA Championship Conseguiram acesso automático Temporadas restantes 4 Então a gente tem 4 temporadas Pra gente subir De divisão E evitar o rebaixamento Da hora Show de bola Categoria de base Vamos ver o que a gente tem Contrate um jogador da sua base Designada pra posição de meio campo E contratar pelo menos Dois jogadores Com idade menor que 20 anos Com potencial maior Do que a classificação geral Dos jogadores Atualmente na mesma posição Caraca Meu Deus do céu Quanto texto Mas tá bom Tá bom Não é muito difícil de fazer não Exposição da marca Vem ainda mais Se o nosso time é ruim né Exposição da marca Manteram uma sequência De pelo menos 85% de público Em 5 partidas consecutivas em casas Da hora Bem legal isso aqui Isso é uma coisa legal de fazer Financeiro O que a gente já sabe Continental Nenhum objetivo Obrigado Obrigado Isso aí É isso aí Tá exatamente o que eu queria Continental Não importa pra gente O que importa é nacional É isso aí De nada Mano E olha a primeira notícia Que eu tenho aqui Tenho notícias sobre as condições De Ivarov A lesão no ligamento cruzado Que ele sofreu no final Da temporada passada Está evoluindo muito bem Ele pode até estar disponível Para o primeiro jogo Fissão da temporada Mas provavelmente Ele estará 100% Porra mano O Ivarov Nem jogou E já machucou Caraca Ele veio machucado Por default O nosso goleiro Que raiva Mas tá bom Tá bom Que bosta Cara O Mito Ivarov Já veio machucar Como é que pode Mas é isso aí A última coisa Que eu vou mostrar pra vocês Aqui no episódio de hoje É a nossa escalação Eu já arrumei aqui Tá tudo bonitinho Pode ver Os jogadores estão aí E vamos lá Vamos começar aqui com ela A gente tem o Reilens aqui Que vai ser o nosso ponto esquerda Ele vai estar aqui Ele tá meio improvisado Porque a gente não tem muito Outro jogador pra estar aqui Ele tá nessa formação A gente vai jogar na 4-3-3 Conservadora Que é com um volante E dois meio-campos centrais Então a gente tem aqui o Reilens Podem ver as habilidades dele aí Não é muita coisa Pode ver É bem ruimzinho 65 de overall Não é lá muito bom Ele também já tem 32 anos É um cara mais velho Então é que o negócio Se vocês falaram Não vão evoluir muita coisa Temos também no ataque O nosso querido Castolo Show de Buela Aí Castolo Ele já é um pouquinho menor 72 de overall E tal 32 aninhos Quase de drible Olha eu não tinha visto isso Quase de perna ruim Show de bola O nosso querido Castolo Também 32 anos E agora a gente tem o negócio Que eu não sei se vocês vão gostar Ou não Eu botei o Alejo É isso aí Tava faltando jogador E eu botei o Alejo Vocês me falaram Gian, cadê o Alejo? Cadê o Alejo, Gian? Cadê o Alejo? E eu resolvi criar Eu criei ele E eu criei ele Foda pra cacete Olha aí Ele tá com 86 de overall Ele vai ser o nosso ponto de direita Olha só as habilidades dele Tá tudo verdinho ali Cara, tem Botei A única coisa que eu botei fraca Foi o fôlego Por quê? Porque ele tem 45 anos É isso aí Eu botei ele Ele tá no limite Ele vai se aposentar já nessa temporada Não tem mais como ele jogar 45 anos O cara é mais velho Que o Roberto Que o Zé Roberto Do Parmeira Então Ele vai jogar no máximo Só essa temporada Tá Então ele vai ajudar a gente nessa temporada E ele é um jogador só Outra coisa também Ele tem aquele negócio Que ele, né Fôlego baixo 68 de fôlego Quer dizer que ele vai cansar bem rápido O resto ele é bem monstro Vocês podem ver aí, cara 99 de controle de bola 99 de drible Eu botei ele bem animal mesmo Bem foda Pra ser o nosso craque E é isso aí Outra coisa também É que eu não posso vender ele E esse tipo de coisa Pra gente ganhar uma grana absurda Provavelmente que ele vai custar Mas ele é 86 Ele não é 99 Eu deixei ele em 86 E é isso aí Eu não sei Eu quero saber a opinião de vocês Devo usá-lo Ou não devo usá-lo Qualquer coisa eu deixo ele no banco Boto ele de vez em quando Jogo com os outros Mas é aquele negócio Ele vai ser só essa temporada E só pra ajudar agora, né Cara Ele vai ser assim O nosso craque das antigas Que voltou Pra jogar aqui no nosso time, né Então É com vocês aí Deixem nos comentários Que vocês acham disso Sim ou não, tá Então vamos lá pro resto A gente tem o Minanda aqui no meio Junto com o Espimas Vai ser o nosso dois meio-campos Espimas 64 de overall Minanda 66 O Yoga O nosso volantão aqui Com 60 de overall Lateral esquerdo É o querido Huskin 58 de overall O Stremler 60 de zagueiro Junto com o Jarek Também de 60 E o Valen Nosso lateral direito com 60 O nosso coleirão é o Ivarov Que tá mais focado, né Mas tá aí 66 de overall E na zaga Na zaga Na reserva a gente tem aqui Gutierrez Ordaz Chimelis Stein O Lothar O Lieberman O Jirsen O Burchette O Shimizu Que vocês me pediram pra usar Eu não lembro dele no PES do Play 2 Mas eu pesquisei Ele realmente Não tem no PES do Play 2 Pelo que eu vi Ele aparece só nos PES mais pra frente Então Botei ele aqui pra vocês pediram Tá Ele tá aí 55 de overall O Folk O Hanson O Ceci O Dodô O Ettore O Mako E o Zamenhof Aí esses são os nossos jogadores E é isso aí, cara Não tem muito mais o que eu mostrar É esse aqui O nosso início Do modo carreira aqui Como eu disse Em episódio 0 Os outros episódios vão ser diferentes Vão ser mais editados Vão ser mais como vocês estão acostumados A ver os episódios aí Do nosso querido Modo carreira Mas é isso aí Outra coisa que eu preciso ver também É a nossa verba Deixa eu ver aqui Verba de transferência Olha aí 2 milhões A gente tem de verba de transferência E 60 mil de salário É uma verba bem pequena Se você for olhar A gente tem aí 5 milhões no total Pra comprar um jogador Só que a gente não pode pagar salário Então Vai ser bem difícil Da gente contratar Eu vou tentar focar aí nos Como é que eu posso dizer Nos empréstimos, né Eu acho que é mais fácil Da gente conseguir Alguma coisa Mas mesmo assim Como vocês podem ver Vai ser bem complicado Da gente contratar alguém Mas é isso mesmo Tem que ser A primeira temporada Eu quero fazer realmente Me focando em tentar Aí pegar o pessoal da base Montar a comissão de base E também tentando aí Usar os caras Que a gente tem aqui, né Castolo Haynes Espimas Yoga Minanda E tal E daí Na segunda temporada A gente começa a tentar Contratar alguém Mais forte Assim Pra gente melhorar O nosso time Mas por enquanto A gente vai jogar com Esses carinhas legais Beleza Então é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele Mão de joinha aqui Pra me ajudar na divulgação E também não esqueça de deixar nos comentários E sugestões que você tem Talvez eu possa mudar alguma coisa Que eu fiz aqui Deixe sugestões Porque ainda dá tempo Como eu não vou jogar nenhuma partida Ainda dá pra eu refazer tudo isso aqui Se vocês tiverem alguma sugestão legal Pra já no próximo vídeo A gente começar De uma vez Então é isso aí Deixe nos comentários Deixe nos comentários Suas sugestões Também de novo Não esqueça de deixar aquele Mão de joinha Porque o Youtube Tá zoado Então o seu joinha É muito importante Mais do que nunca O seu joinha é importante Aqui no Youtube Porque o Youtube Tá bem zoado Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais